Seu nome imenso, qual que era? O que? Alguém entende essa língua? É o que? Pode rir aqui? Não pode rir? Não, não pode. Vai lá, multa. Olha lá, pode levantar e multa. Pode multar, pode multar lá. Pode multar, pode ir lá. Aqui ó, vem cá, desce aqui ó. Briga com o pessoal, vai ficar bravo. Desce por aqui ó. Não deixa rir não. Não, não deixa rir. Não deixa rir não. Não, pede pra ficar em silêncio. Pode multar, pode multar. Pode multar, pode multar, isso. Pede pra ficar em silêncio. Seu nome mesmo, qual que era? O André. Falou que sabe. Peraí. Quem que entende alienígena aqui? Oh, que sorte, olha. Que sorte, viu? O que ele tá falando? Guilherme. O que? Guilherme. Guilherme? Guilherme. Falou que é Guilherme. É isso? É o nome dele? É isso que ele falou? O que é o nome dele? Não, não. Para aí gente, não deixa rir. Multa aí ó. Não, não. Não, tá virando palhaçada aí. Pode multar. Ó. Carteirada. Multa ele, pode multar. Acabou a multa? Tá multado aí ó. Esse véio merece umas duas multas aí ó. Vem cá, vem cá. Acabou? Chama reforço. Pode, vai multando, pode multar. Multa todo mundo. Você tá em São Paulo, não tem dó não. Isso. Vem, vem tá aqui então. Vem cá. Mete multa, mete multa. Eu não entendi, André, o que ele falou aí. Não, pede pra ela perguntar o que ele veio fazer aqui. Pode sentar aqui, pode sentar aqui. Obrigado. Pergunta o que ele veio fazer aqui. O que você veio fazer aqui? Não, não, ela não entende o português. Eu só entendo o que ele fala. Ah, só entende o que você fala também, né? Um pouco. Ah, que bom. Fala um pouco, então. Fala pra ele. Pergunta, vê se consegue falar. O que ele veio fazer aqui? Ah, essa fala. Essa daqui só entende. Essa entende e fala. Isso, vai lá. Aí, vem aqui. Hã? 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 O que ele falou? Não, ele tá bravo isso aqui. Hã? O que que é? Tá irritado porque vocês não estão entendendo ele. Ah, falou que não tá entendendo ele? Hã? Hã? Puta, não é? Fala se ele veio invadir a terra aqui. Pergunta. É, pergunta pra ele se ele veio invadir a terra. O que ele veio fazer? O ar de nada, não é? O que ele falou? Ele tá reclamando porque vocês não estão entendendo. É isso mesmo? Mas então, por isso que você tá traduzindo. Fala se ele veio com muitas naves aqui pra invadir. Pergunta. Você não consegue falar? Pergunta pra ele se ele veio com muitas naves invadir. Quantas? 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 Umas dez. Umas dez. É. E aí, gostaram? Não esqueçam de dar o like aqui embaixo. Inscrever-se em nosso canal e assistir ao próximo vídeo. 3, 2, 1. Turma. E aí, gostaram? E aí, gostaram? E aí?